Muita gente! Mamis. Mamis. T campo? Zai. Mamis. Mamis. I am lying You know I can't stand it You're coming around You know better get it I can't stand it Cause you put me down Oh, I'm personally with you Cause you're mine Harry Potter Está morto Não, não Garota estúpida Harry Potter está morto Deste dia em diante Depositarão a sua fé em mim Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga putona Joga na luga, fica na ponta Só as gorda terrorista Atacando fogo na pista Rebala, joga, empina Respeita o corpo das mina Revolução começa no ato de se aceitar Ser gorda não é ruim E cês tem que respeitar Não quero com xixu, só quero sarrar Meu corpo é livre e atura o sur Atura o sur Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bombona Joga na luga, fica na ponta Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bombona Joga na luga, fica na ponta Tô, tô da grandona Caralho, caralho, caralho Toda grandona, caralho, caralho E cês tem que sair no topo E também tem que ser foda, hein? Mandou lavando caralho Obrigada.